Vem Goiânia! Alô, Bahrein! Vitor, gosta de Vinícius, meu bem Vai, Vitinho, vai! Eu não quero ficar solteiro Mas você não tá me dando outra opção Me põe pra parte o tempo inteiro E aí, Bahrein, vai! Logo eu em raiva e caio no mundão E cê não vai gostar de conhecer essa minha versão Quem sabe só são dois iguais! Ah, depois que eu voar cê não me pega mais Eu vou dar trabalho solto no Goiás Bebendo nos vasos e ao vivo e provando o que as Goiânia faz Ah, depois que eu voar cê não me pega mais Eu vou dar trabalho solto no Goiás Bebendo nos vasos e ao vivo e provando o que as Goiânia faz Vem, Vitinho, vai! Chama, Getty! Eu não quero ficar solteiro Mas você não tá me dando outra opção Me põe pra parte o tempo inteiro Logo eu em raiva e caio no mundão E cê não vai gostar de conhecer essa minha versão Ah, depois que eu voar cê não me pega mais Eu vou dar trabalho solto no Goiás Bebendo nos vasos e ao vivo e provando o que as Goiânia faz Ah, depois que eu voar cê não me pega mais Eu vou dar trabalho solto no Goiás Bebendo nos vasos e ao vivo e provando o que as Goiânia faz Bebendo nos vasos e ao vivo e provando o que as Goiânia faz Ah, depois que eu voar cê não me pega mais Eu vou dar trabalho solto no Goiás Bebendo nos vasos e ao vivo e provando o que as Goiânia faz Eu vou dar trabalho solto no Goiás Bebendo nos vasos e ao vivo e provando o que as Goiânia faz